Parará, o João Paulo pegou mal na bola no momento que o Real Madrid poderia ter feito o gol, ter feito o terceiro, mas o João Paulo pegou mal na bola, quem vai é o Ricardo Escobar, acertou o João Paulo E o João Paulo passa com ele com uma tranquilidade, o Ricardo Escobar, o Ricardo Escobar não foi bem nessa Ricardo Escobar não foi bem, Fausto, Salles, no travessão, Jesus Marcelo Salles mandou para fora André é substituído, volta o Amarante André foi substituído, volta o Amarante Número 15, Ricardo Escobar Marcos Número 10 O Capitão dos Gustavo, cobrou o lateral, o Marcelo Salles jogou para fora Rodrigo ganhando o Alexandre Garcia, o Alexandre Garcia está isolado do ataque Alexandre, já botou banca o Alexandre Garcia Bruno, acertou o Tadeu Schmidt O Alexandre Garcia já estava lado do Esporro e todo mundo Gerardo O jogo continua Marcos A furada aí, Buscas cruzou Defendeu o goleiro do Bar de Munique, o Armando André saiu o lateral O jogo continua, meus amigos Real Madrid e Bayern de Munique Número 11, Bruno Tadeu Schmidt Alexandre Garcia contra o João Paulo Alexandre Garcia se enrola, João Paulo ganha dele Alexandre Garcia Álvaro, a volta de Alexandre Garcia ao campeonato Ao torneio São Marcelino do Champagnate Alexandre Garcia Falta do Marcelo Salles em cima do Bruno Ele conversa com o Brito Júnior Brito Júnior vai Ele pede pro Brito Júnior ficar mais atrás Não deixa ele matar a bola, não deixa ele matar não Brito Júnior é o de óculos Do Real Madrid Direto pro gol Olha a jogada Esse aí é Ricardo Escobar Gerardo ganhando o Ricardo Escobar Barcos Meu Deus do céu Amarante Mas André, tu não sabia que o Brito Júnior jogava no Real Madrid Não, parece mais do Real Madrid Não, cara, tu fala mais correto do que tu narra Vamos lá, vamos lá Calma, calma, Luiz Mário Álvaro Por que tu tá falando comigo, cara? Desculpa O jogo continua Tadeu Schmidt, Álvaro correu, vai bater Passou pelo Brito Júnior, passa pelo Rodrigo Rodrigo joga pro escanteio Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer Corre pro Bayern Bayern de Munique tentando diminuir a situação, não deu certo Álvaro bateu o escanteio, meu Deus, ele bateu mal Ele bateu sem direção Bola do Real Madrid, tiro de meta João Paulo vai sair jogando, vamos Bayern de Munique e Real Madrid 2x0 o Real Madrid 2 gols de Ricardo e Jack Sparrow Aí o João Paulo Daqui a pouco tem CSKA e Arsenal O jogo também que promete Vamos ver o que vai acontecer O jogo continua André Ricardo e Jack Sparrow Quase, hein? Buscas Foi substituído Volta Alexandre Faustão no Real Madrid Carlos Orgêlio Marcos Bruno Capitão Luiz Gustavo Brito Júnior ganhando de Itadeu Schmidt Lateral Bola do Real Madrid Olha a jogada João Paulo João Paulo Ricardo Escobar Não pegou bem Olha aí Gerardo mandou bravora É tiro de meta Tá, deu o Schmidt Álvaro Álvaro, erro passa Alexandre Faustão Gerardo Alexandre Faustão Ricardo de Olindep Deu o chapéu do Ricardo Escobar GOLAÇO 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 do Ricardo de Olindep Deu o chapéu no charadeiro Ricardo Escobar E colocou lá dentro De primeira Lembrou os velhos tempos do Pelé na seleção Rapaz GOLAÇO do Ricardinho Rapaz Do Ricardinho de Olindep Ele deu um chapéu do Ricardo Escobar E botou lá dentro E botou lá dentro Do 3 para o Real Madrid Zero para o Bairro de Munique O Bairro de Munique vai ter que correr muito atrás de prejuízo Para reverter a situação É, foi um golaço O cara pegou muito bem Foi um golaço Fausto A capa pede para ser substituído Entra Ney Frank Não É Trabalho Alexandre Garcia Luz Gustavo Lateral Não, lateral não, córner Vai, então o Juiz deu o escanteio, córner Luiz Gustavo vai fazer a cobrança João Paulo cabeceou Tadeu Schmidt vai cobrar o lateral Bruno Acerta o Ney Franco Marcos Carlos Eugênio do lado Álvaro dentro da área, Alexandre Garcia também Meu Deus Ney Franco, João Paulo sai jogando 3x0 para o Real Madrid Ricardo Escobar Perde para Salles Ricardo, Johnny Depp O Ricardinho e o Johnny Depp já fez 3 Meu Deus do céu Gerardo, ajeitou Atrasou para o André Gol Gol Do Real Madrid André número 7 Bateu bem Guarda da rede Do Armando Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Daqui a pouco tem mais Vamos fazer o próximo Boa noite